Gente, hoje eu vou tentar quebrar a câmera do meu celular, que legal, coisa mais útil, olha aqui, deixa eu... Vocês conseguem ver alguma coisa? Isso aqui é dentro do inferno. Será que vai quebrar? Ó! Gente, vocês viram? Ficou escura a câmera, ó! Escuro! Escura acendeu! Escura acendeu! Isso buga! Viu? Eu quebrei a câmera, agora vamos... Deixa eu ver... Acho que é essa a câmera... Não! Essa a câmera... Não! Qual a câmera? Essa não... Essa achei a câmera... Viu? Fica escuro e acende! Isso, agora você aprendeu como que se quebra uma câmera! Agora vamos colocar luzes... Uma luz verde, amarela... Olha, olha... Deixa eu... Ó, que louco! Ficou tudo verde! Eu quebrei a câmera! Ai, gravete! Ah, viu? Uau, que louco! Viu ficar verde por um minuto, mas... Agora... A luz normal... É, mas eu acho que... Ó, mas ó... Viu? Fica amarelado! Bom, gente, vocês aprenderam muita coisa nesse vídeo!